Noite em Luarada Ela aparecer Noite em Luarada Ela aparecer Perfume cheirando rosas Tão linda como uma flor Toda vestida de branco Meus olhos lacrimejou Lhe perguntei o seu nome Sorrindo ela me falou Sou eu dona rosa branca Eu sou a mais linda flor Noite em Luarada Ela aparecer Noite em Luarada Ela aparecer Perfume cheirando rosas Tão linda como uma flor Toda vestida de branco Meus olhos lacrimejou Lhe perguntei o seu nome Sorrindo ela me falou Sou eu dona rosa branca Eu sou a mais bela flor Eu não te esqueço Me fale por favor Quando passar Eu não sei que não é verdade Eu não te esqueço Me fale por favor Eu te dou uma rosa Te dou uma flor Dosa branca A senhora do amor Eu sou a rosa Me dou uma flor Sou a rosa branca Eu sou a rosa do amor Eu sou a rainha do meu canteiro De todas as amazesosas sou eu Eu sou a rainha do meu canteiro De todas as amazesosas sou eu Eu sou a rainha do meu canteiro De todas as amazesosas sou eu Música Música